E voltamos com mais Final Fantasy Pixel Remaster, galera. Seguinte, em off eu disse que eu ia provavelmente grindar um pouquinho e eu grindei. Só que tem um problema. Eu upei as profissões de todo mundo. Tá todo mundo muito poderoso, cara. Ah, meu Deus do céu. E o nível tá 31, ok. O Geomancer tá forte, o Ian comedor. 45, a Fer virou Conjuradora. Até que eu consiga itens pro bardo, ela vai ser Conjuradora. E eu tô com todos os summons da personagem, né? Então vambora. Eu vou tá gastando uns itens de cura nos combates porque eu fiquei bem poderoso. Então talvez eu não use magias de cura, né? Só se a gente trocar de especialização, né? No meio do vídeo. Vambora. Aqui o Nautilus é um submarino também, né? E eu descobri a passagem secreta dessa região aqui pra achar aquela casinha que ficava isolada ali. Simbora. É bem aqui, mano. Vamos ver o que tem aqui no vilarejo, no caso, né? Esse é o vilarejo de Doga. Todos os feitiços vendidos aqui foram recuperados de textos antigos pelo próprio mestre Doga. Ahn... Cura... Ahn... Ahn... É como aquela cidade do Final Fantasy 2 que tem todas as magias. Aqui são todos os summons do jogo, né? Nossa, isso mesmo. É isso mesmo, galera. É... Todas as magias estão aqui. Cura mais mais sobrevida aérea mais mais. Beleza. Tá tudo aqui. As magias estão todas aqui. Cura mais mais mais, resuna, tremor, petrif... É, beleza. Não vou comprar nada. Não preciso de nada aqui. Vamos embora. Let's embora. E agora a gente tem que ir pro sul de Saronia e fazer o templo secreto que tem lá, né? Que não é secreto. Os maguinhos já falaram pra onde a gente tinha que ir. Sobe! Aê! É aqui, se eu não me engano. É exatamente aqui, mano. Templo do Tempo. É aqui que a maga vai estar dormindo, né? Vamos lá. Vou usar só o Ramu nesse lugar aqui. Porque o Ramu dá dano de raio, né? Ah, é. A nossa personagem tá muito poderosa. Ela não vai morrer por qualquer porrada. Agora que eu me liguei que eu não vou precisar de tanta poção. A porta tá trancada. Ah, meu Deus do céu. Pera aí. Ladrão. Elmo de diamante. Nossa. Eita que o ladrão vai apanhar agora. Nossa. Quase matou a maga. Rajada mental. Nossa. Matou a maga, velho. É o seguinte, cara. A gente devia ter trocado o ladrão assim que entrou na porta. Vamos lá. Ela até que tá forte. Mas é aquilo. Pegou aqui o item e já troca o ladrão, né? Tem que ser rápido. E vamos aqui em item de novo. Cadê a super poção? Beleza. O elmo de diamante é pra quê? Pra qual classe? Ah. Aqui vai tá fechada de novo. Vamos lá. Ladrão. Já abre e troca lá dentro. Pra não dar merda. Ó a zoeira. Aí. Braceletes de diamante. Maluco. Ah. Ele não usa. Acho que ninguém é que usa bracelete de diamante. Ah. Esse cara que usa... Intelecto, vigor. Ele usa. Beleza. Bracelete é de mago, né? Serp. O dragão mata dragão, né? Morreu. O rei de mod off tá muito poderoso, cara. Eu não queria ter upado tanto assim o boneco não, galera. Foi mal. Eu upei só o job dele. Não foi nem a classe. Nem o personagem. Defensora? Ah. A defensora não é aquela espada roubada? Olha. Pera aí. Eu vou ter que trocar o dragão. Vamos lá. Vamos virar cavaleiro? Defensora. Vamos pegar o escudo heróico. Manopla. Putz, o cavaleiro não usa nenhuma armadura? Tá de sacanagem comigo, né? Vamos lá. Vamos sem armadura, então. Pera aí. Deixa eu ver. Ele tá com escudo. Nossa, que troll, mano. Que jogo troll. Toma. Se eu não me engano, a rajada mental deixa essa arpia confusa, né? Deixa eu ver uma parada. Eu acho que o guerreiro usa a defensora. Tenho quase certeza. Não, ele usa espada sangrenta. O guerreiro é uma classe de nível baixo, né? Ele não usa a defensora. É, é exatamente como eu pensei. Eu queria saber por que a armadura do cara não tá aqui. Mas, vambora. Eita, ladino de novo. Vamos lá. Ok, peraí. Você não vai me enganar, jogo. Toda hora ela usa a rajada mental, mano. Nem sempre rajada mental funciona. O certo seria tacar raio no bicho. Armadura de diamante. Será que funciona nele? Ah! GG. Armadura de diamante pro nosso guerreiro, cavaleiro branco. Qual é a porta certa? Which one? Ahn... Será que é essa? Putz, não é essa não. Luva de diamante. Oro e calco. Oro e calco? Ah lá, uma adaga que absorve HP do inimigo. Ok. Toma! O nosso dano tá bem alto aí. Eu tenho o que dizer, galera. Beber um refrigerantezinho. Nossa! Troca aqui. Até agora no jogo, galera... Só pra vocês saberem... Eu não desbloqueei nenhuma habilidade ainda de... Nenhuma arma pra ladino ou cavaleiro negro. Nossa, que lugar bonito esse templo aqui, mano. Caramba! Maluco! O Rage Mode tá matando tudo no chute, cara. Eu não queria... Eu não queria ter grindado tanto assim com o personagem. Eu acabei destruindo a... A nossa imersão. Desculpa, galera. Mas... Malfeito feito, né? What's done is done. Não tenho o que fazer, não. Escudo de diamante. Aí você mata papai. Nossa! Pronto, eu sou invencível agora. Eu queria poder puxar pra perto de mim o agro do inimigo no combate. Ah! Tem uma passagem secreta lá em cima, galera. Pera aí. Vamos voltar lá pra cima. Nossa, dragão! Rajada mental não, mano. Usa a tempestade. Eita! Habilidade forte essa chama, hein? Rajada mental não! Ela nunca usa a habilidade de dano do... Do Ramu. É só a rajada mental que ela usa. Cadê... Cadê a cura? Eu comprei várias poções pequenininhas... Pra gente poder utilizar elas e... E manter os personagens vivos. Cara, olha isso aqui. Dá pra ver que tem uma rachadura ali do lado, no mapa. Como que eu chego lá? Como que eu chego naquele lugar? Ah! Porra! Dava pra subir a cachoeira. Nossa! Bear Rimbled! Para de usar rajada mental! Eu tô usando guarda porque eu acho que... Alguém vai tomar hit kill, mas ninguém apanha. Aê, mano! Sabia que tinha uma passagem secreta. Eu vi o tesouro ali e eu falei... Que porra é essa? Meu ataque pelas costas! Nossa, fudeu! Ahn... Vamos usar o Ifrit aqui. Vai curar todo mundo, Ifrit. Morreu. De novo, Ifrit curou. Mata logo. Caramba! Isso era um chefão? Mano! Que demora pra morrer, cara? Tipo, demorou muito. Arpa da lâmia. Anel protetor. Anel protetor. Pra que que serve a anel protetor? Ahn... Olha! Usa, né? Vou colocar nela aqui. Vou deixar nela. Parece ser bom. De novo, rajada mental, cara. Eu queria que o Ramu desse o ataque mais poderoso dele, que mata de uma vez, mas... Ele só tá usando rajada mental, velho. Ah, meu Deus do céu. Beleza, bate. Foco. Pujança, vai. O Titã dá dano, pelo menos. Porra, Titã. Só isso, Titã. Ahn... Caramba, rage. Não, não é possível. Bicho, esse monge é o demônio. Eu não preciso de mais nada no grupo. Basta ter o rage mode no grupo, que ele vai matar todo mundo. O cara literalmente deu hit kill no bicho sozinho. Ele deu 4 mil de dano que precisava pra finalizar o bicho ali no soco. Surra! Beleza. O Titã parece ser mais neutro, né? Ele dá dano de ataque básico. Quando ele aparece, parece ser bom pra matar inimigos fracos contra a porrada. Olha, um alaúde ali. Antes de pegar, eu vou curar todo mundo, né? Nunca se sabe. Ahn... Não precisa. Vambora. O alaúde de Noah, o instrumento mítico perdido no fluxo do tempo, começa a entoar uma suave melodia. O alaúde de Noah, o instrumento mítico perdido no fluxo do tempo, começa a entrar no fluxo do tempo, começa a entrar no fluxo do tempo, começa a entrar no fluxo do tempo. Caramba, que música maneira. Beleza, acabou. Alaúde cujo timbre é capaz de despertar o Ney. Tá, agora a gente tem que voltar lá pro velho lá, né? Tem que voltar lá pra casa do... Do... Do mestre lá. Porra, o Ramu só usa a rajada mental, cara. Eu quero muito que ele use o raio que dá um dano fodido. De novo, cara! Vou dar hit kill nesse bicho com o raid mode off. Meteoro! Maluco, o bicho casta meteu... Matou! Ele matou a men... Cara, não é possível. O B... Cara, eu vou ter que trocar a classe dela. Não era o que eu queria, mano. Não era o que eu queria! Eu queria ter ela como a evocadora do grupo, tá ligado? Mas não vai dar pra ter evocador nesse grupo, porque... Ela não tá dando dano... Quer dizer, ela dá dano, mas... Alguém precisa curar. Não adianta. Infelizmente, alguém precisa curar. Agora ela curou todo mundo com o Ifrit. Eu vou ficar sumonando o Ifrit eternamente com ela. Uma hora o Ifrit vai curar a gente. Uma hora ele cura a gente. Vamos embora desse lugar aqui. O Ian deu hit kill no bicho, mano. As coisas tão... As coisas tão ficando interessantes pro nosso Geomante. Pum! Morreu! Adeus! Vamos lá! Subindo! É... Agora a gente volta pro velho? Acho que é isso, né? Vamos lá na casa dele de novo. Avisar que a gente pegou a Laúde. Que era pra libertar a menina. Ô, demônio! Cura todo mundo. Embora não precise. Ô, droga! Do lado da casa, combate. Beleza, desce. Aí, vambora. Ô, velho! Cheguei, Doga! Eu trouxe o Alaud, Doga! O A do Iretu do? Ela mostra... Ela dorme no santuário. Ele falou que a mulher dorme... O Cupo falou que ela dorme no sul de Saronia. Mas aonde é isso? Eu sei que... Será que eu... Será que eu tava lá no lugar e eu voltei de idiota, mano? Será, mano? Ah, galera! Ela fica lá naquele templo lá. Vamos trocar de classe. É bom a gente ter vindo aqui... É bom a gente ter vindo aqui... Pra poder trocar de classe. O templo que ela tá... Provavelmente não é lá embaixo. É em outro lugar. Vamos trocar a profissão da... Da fé. Infelizmente, ela vai ter que voltar a ser... Será que ela pode ser bardo? Vamos ver. Eu acho que ela pode ser bardo. Eu vou deixar ela como bardo... Porque o bardo tem uma curinha boa, né? Então eu vou deixar ela como bardo. Vamos lá. Vamos lá voltar no templo. Vamos comprar mais poção... Caso a gente precise usar. Pena de fênix. Vamos lá. A gente pegou a Laude. Aonde quer que ela esteja, essa mulher... A gente vai achar ela. Cacete. Requeen. Eu causei algum efeito no bicho... Com a habilidade Requeen do bardo. Eu não sei o que foi. Ah lá. De novo. Eu causei algum efeito adverso no bicho... Que eu não sei o que foi. O bardo é uma classe legal. Tá. Vamos lá. Qual lugar eu tenho que ir... Para libertar essa mulher, cara? Ah, ela tá aqui, provavelmente. Ela deve estar nessa caverna aqui. Altar de Unei. Ela tá aqui. Curupaco. Papagaio. Curupaco. A Laude de Noa. A Laude de Noa. É o A Laude de Noa. Acorda, Unei. Vamos lá. O sonoro dedilhado do A Laude reverbera pelo aposento e penetra no mundo dos sonhos. E aí E aí E aí E aí Ela acordou Cura o Paco O Ney acordou O Ney acordou Paco Gostei do papagaio A O Ney acordou Ela é uma vovozinha Que cochilo gostoso Vem cá pousar no meu ombro Minha doce ave Sim senhora Cura o Paco Ainda estou meio dolorida de tanto dormir Tenho que esticar o esqueleto E tirar as teias de aranha Que isso? A velha andando pela parede? Olha isso cara Ahá meu nome é o Ney A guardiã do mundo dos sonhos Ao seu dispor Caramba mano Que velha doida Eu dormi por tanto tempo Que nem sei o que pensar no mundo de hoje Minha nossa O mundo real é impressionante Não acha? Mas chega de conversa Doga me contatou No meu sonho E me contou tudo sobre vocês E sobre o que Xander fez Primeiro O mais importante Precisamos de um navio forte o bastante Para nos transportar Através das cordilheiras Vamos achar o que procuramos Nas ruínas antigas ao norte Bem o que estão esperando? Vamos indo Você vem com a gente? O que foi? Tá com vergonha de viajar Com uma velha maga como eu? Atira colo? Não 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 é isso Achei que não Vamos então O Ney entrou no grupo Gostei da velha Gostei pra caralho da velha Vambora Minha nossa Quase me esqueci Tomem Obteve a presa do fogo É uma das presas elementais Que vocês estão juntando Com esta agora Vocês tem três Somente com as quatro presas Vocês poderão tentar Passar pelas estátuas de Xander Que protegem a torre dele Para encontrar a última presa A presa da terra Vocês precisarão De um navio extraordinário Não percam tempo A presa de fogo Dá o que pra gente? Quais classes A presa de fogo Liberam? Ah, não liberou Mais nenhuma classe Nenhuma profissão Tá bom E aí o Ney? Os antigos que criaram Esse navio gigantesco O chamaram de invencível Ade... Invencível Adequado, não? O invencível pode voar Sobre cadeias de montanhas Vocês vão precisar dele Se quiserem encontrar A presa da terra Venham comigo Vamos para ruínas antigas Vambora Aê Aonde fica essas ruínas antigas? É ao norte Se é ao norte É pra cima Mas aonde é? Peraí Deixa eu usar o pão Dos gnomos O pão dos gnomos Ah, ele mostra Que pra cá Pra onde a gente tá Tem um monte de passagens Tem uma cidade Ali em cima Ele mostra Que tem coisa Ali no meio Pra gente olhar Olha só, mano Beleza Sai daí Doida Vamos vir pra cá Primeiro Tem uma cidade aqui Era pra ter uma cidadezinha Uai, não tem? Eu jurava que eu tinha visto Uma cidadezinha É... Bem aqui no mapa Provavelmente é embaixo da terra Ah, não Não é cidade, não É... É um negócio de chocobo É uma parada de... É uma parada de chocobo Que tem ali no meio do mato Tá As ruínas antigas Ficam no norte Então deve ser pra cá Opa Ruínas antigas Nossa Que que bicho é esse? Vamos reduzir o dano Que o grupo toma Elegia Multiplicar Bicho Divisão What the fuck Que bicho é esse, cara? Que porra é essa? Que que é isso, cara? Caramba, cara Se não fosse o mago O geomante Não morria, não A gente ia ter que enfrentar Um monte de bicho Caramba Estamos pesquisando Os artefatos escavados As ruínas antigas Nós mandamos Uma equipe mais Para o fundo das ruínas Mas um terremoto Derrubou uma parede De adamantita Agora ninguém consegue Entrar nem sair Aconteceu um desmoronamento E agora estamos Em um impasse Literalmente Não podemos avançar Olha Deixa que eu cuido Dessa pedra Se eu posso demolir Um obstáculo No mundo dos sonhos Também posso fazer O mesmo no mundo real Nem adamantita É páreo pra mim Afastem-se Que isso, velha Porra Maluco Ufa Meus velhos ossos Não aguentam mais O tranco Como antigamente Me cansei um bocado Não temos tempo A perder, crianças O invencível Está adiante Olha Que bicho Nojento Vamos curar O grupo Ah, o bardo Cura pouquinho, né O bardo é forte Mas ele cura Bem pouquinho Pedrada Ah, meu Deus Do céu Todos os bichos Têm o poder De se dividir Aqui, é Pronto Morreu Acabou Caramba Ainda bem que eu Grindei um pouquinho, né Senão a gente Já está Sofrendo aqui Aqui tem baú Armadura de repulsa Como assim? O que ela faz? Tá Tá bom Vou utilizar ela Eu não sei o que ela faz direito Mas vou utilizar Poco Terremoto Elegia Ah lá, mano O bicho multiplica Nossa Nossa Vamos lá Chute Meu Mata tudo Pronto Aí sim Regimode Aí sim Tô gostando De ver o serviço Que você tá fazendo Pra cima Pra cima tem como Comprar coisas Ahn Vamos lá Olha isso Eu sinto que há Uma grande descoberta Esperando por nós Nessas ruínas Sai da frente Porra Mercadores 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 Inescrupulosos Vivem invadindo As ruínas Antigas E roubando Atefatos Pra vender Como armas E armaduras Todas as imagens Que escavamos Nesse sítio Mostram um navio Gigantesco Rapaz Um navio Gigantesco É Vamos descansar Aqui No meio Do templo Antigo Uma taverna Taverna não Estalagem No meio Do templo Antigo Como assim Mano Espada Sangrenta Espada Olha só Flecha Medusa Tomahawk Dupla Lança Sangreta Cara Eu tô com a defensora Acho que eu vou trocar de classe Com o meu personagem Aqui principal Vou virar Viking De novo Aí eu vou usar A Tomahawk Dupla Qual que é a melhor Armadura Aqui É a de diamante Beleza Vamos lá Viking E o Viking Vai dar porrada Em geral Armadura Elmo de diamante Túnica negra Isso aqui Não é pra minha classe Né Essa túnica negra Não é pra mim Não Né É pra classe Cavaleiro negro Provavelmente Depois eu Depois eu compro Isso aqui Pro personagem Quando eu tiver Jogando com o cavaleiro negro Provavelmente Eu vou jogar com ele Nossa Dragão Zumbi Você tá doido Morreu Cara Agora um dragão Zumbi Do nada Deixa eu usar Uma super poção Aqui do cara Pra ele não ficar com a vida baixa Pronto Maluco Com certeza É pra cima Mas vamos vir aqui Primeiro Kimono de faixa preta Ué Já tem o kimono De faixa preta Doido Nossa Que bicho é esse Vamos atrair os ataques dele Errou Eu errei Ok Tá bom Tá bom Aumenta o dano De geral Vamos lá Vamos ver o dano Que o range mode off Vai dar no bicho Meu Deus do céu 4 mil de dano Isso que é boneco forte da porra Ah droga Não acredito nisso Cara Maldito Aí morreu tudo Conforme eles vão se dividindo Eles vão Ficando com pouca vida Pelo que eu tô vendo É Divide sei lá 5 Aí depois divide Metade 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 Vai ficando merda Sino das runas Eu já tô equipado com essa merda Ah não tô não Eu não tô equipado não Olha só Pensei que eu tivesse já Multiplicou Beleza Multiplicou antes De eu Matei antes De ele se multiplicar De novo Morreu Pronto Acabou Garras de fada O que? Garras de fada? É tipo uma unha De travesti Deixa eu ver aqui Ah Pode ser um item Que eu vou usar depois Vou guardar Caramba Não funcionou A areia movediça Do Do Ian Comedor Beleza Então o segredo Pra matar os bichos Daqui é Quanto mais dano Eu der Na cara dele Menos vida Vai ter o clone dele Porque se dividir Uma hora Ele vai Vamos testar Beleza Beleza Dividiu Mas ele vai morrer Pra alguma habilidade Em área Terremoto Vai matar tudo Quase tudo Né? Rapaz Geomante É forte Eu subestimei O geomante É No começo Eu achei que ele fosse Ser fraco Que lugar grande Eita porra Eita porra Aê Morreu tudo Atrair Atrair Ataques Ou Bato Vamos Eu vou ficar Atraindo Ataque Talvez Seja Melhor Assim Chute Terremoto Bom Morreu tudo Aê Ah geomante Tô começando A gostar Mais de você Eu tô indo Certo Putz Eu tava Indo Certo Era pra Era pra Continuar Indo pra baixo Por um segundo Ó O combate Me fez Confundir Aqui Galera Tô Confundido Meu Vou matar A mulher Atrás Ataque Pra tu Viking Mata Todo mundo Ian Maluco Que isso Cara A areia Movediça Pegou Em um Só Burro Aí é complicado Se multiplicou De novo Pronto Pronto Morreu Que isso Cara Que troll Cara Pronto Vou continuar Atacando Normal Então Nossa senhora O lugar Não acaba Oh Hora De zarpar Assuma O leme Agora Este navio É De vocês O invencível Eu vou apresentar O navio Para vocês Usem a escada Para desembarcar Quando quiserem Voltar a bordo Fiquem diretamente Sob o navio E apertem o botão Confirmar Apertem o botão Confirmar Para forçar O motores A fazer Invencível Sobrevoar Pequenas montanhas Ao se aproximar Delas Quando estiverem Sobre terra firme Apertem o botão Cancelar Se quiserem Parar E vocês Poderam se afastar Do leme Entenderam? Certo Então siga-me Esse é o balcão De vendas Onde vocês Podem trocar Guil por itens E equipamentos Vocês encontrarão Armas poderosas Aqui Deem uma olhada Depois Oh louca Velha Ensinando pra gente Onde fica Olha lá Dá pra dormir Eu também usei Minha magia Pra invocar Um chocobo Gordo No cubículo Atrás de mim Apareça Grandalhão O chocobo Gordo Apareceu Caramba Nossa própria Taís Carla Vocês podem descansar Na cama Logo ali Agora sim Me dão licença Eu preciso encontrar O Doga Já vai embora? Sim Vou Sei que vocês Podem dar conta Do que os espera Adiante O que importa agora É que vocês Consigam a presa Da terra Ela está na caverna Das sombras Ao norte De Amur Quando estiverem Com ela Voltem para a mansão Do Doga Ainda tem algo Que precisamos Dar a vocês Agora é com vocês Nos encontraremos De novo Na mansão Do Doga Tenho certeza O Ney Saiu do grupo Tchau Vovó Caracas Porra Muito foda Cara Muito Muito Foda Vamos ver O que tem Nas lojinhas Aqui Ah Tá Tenho as coisas Básicas Para comprar Escudo Demoníaco Beleza Eu tenho Armaduras Aqui Que eu vou Usar No late game Defensor Ashura Meu amigo Isso é arma De Martelo Do tritão Arpa Do lock Sino Das runas Hacking Duplo Caraca Velho Isso Aqui É arma De Endgame Cara Eu vou Usar Isso Para zerar Cura Enzuna Tremor Vampirismo Bom É o seguinte Galera Eu vou Encerrar Por aqui A gente se vê No próximo Episódio De Final Fantasy 3 Pixel Remaster Eu vou Grindar Eu não preciso Grindar Agora que eu me liguei Próximo vídeo A gente vai Estar indo Para esse Templo Fui